Oi, seguidores da minha vida, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, gente, hoje é 21 de março e acordei super animada pra eu fazer algumas coisinhas aqui. Eu espero muito que dê certo, né? E vou virar a câmera pra vocês entenderem o que eu vou estar fazendo aqui. Tô aqui no meu quarto, porque aqui vai ser um dos pontos que eu quero mexer hoje. Se der tempo, vou mexer em outros lugares, mas vou logo adiantando pra vocês as pequenas reforminhas que eu vou fazer dentro de casa. Pequenos reparos, mas enfim, gente, é isso. Deixa eu virar aqui na hora que eu penso pra vocês entenderem melhor, né? Tô meio bugada ainda, porque tá bem cedo. Acordei em alguns minutos, as crianças já foram pra escola. E eu aproveito esse horáriozinho pra começar um vídeo pra vocês, pra adiantar o que der aqui do serviço de casa, gente. Já coloquei roupa aqui na máquina, ó. Já está funcionando. Qualquer barulho que vocês ouvirem, pode ter certeza que é ela trabalhando, ó. Enfim, gente, é isso. Deixa eu virar a câmera pra vocês entenderem aqui. Meu quarto tá assim, gente, ó. Essa baguncinha de manhã, como sempre. Vou tirar esse tapete aqui do chão. Vou começar tirando ele, gente. Vou colocar aqui na janela, que ele tá precisando de lavar também. E... Deixa eu acender essa luz, que meu PC ajuda. Não mudou muita coisa, não. Mas enfim. Vou colar esses pisos aqui, gente, ó. Não sei se vocês conseguem ouvir. Tá bem perigoso o churrascarão aqui pra vocês verem. Ó. Tá todo solto, como vocês sabem, né? Quando entra água, estoura todinho os pisos, ó. E a gente vai pisando, vai fazendo barulho, ó. Eu fico morrendo de medo das crianças que cortarem um pé e se machucar nesse piso. E não vamos trocar, gente. Porque já trocamos, já aconteceu de novo. Então, ó. Tá cada vez quebrando mais. Tava só lá, gente. Agora tá vindo até aqui, ó. Quebrando, tá tudo solto. Quanto mais água entra, né? Aí eu vou tentar rejuntar ele pra evitar de entrar muita água pra ficar estourando. Mas primeiro eu vou colar eles, porque eles estão soltos, gente. Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui. Vou tentar tirar um. Deixa eu ver aqui. Aqui, gente, ó. O mais fácil. Olha só. Tá tudo assim. Aí vai ser meio que um quebra-cabeça aqui pra mim, né, ó. Olha isso. Vou tentar fazer a massa aqui, limpar, tirar tudo. E eu vou ter que fazer aos poucos, senão eu não vou saber encaixar cada um depois no devido lugar. Vou aproveitar, gente. Vou colar o azulejo daqui também. E daqui, ó. Que eu já arrastei essa mesinha pra cá. Daqui também. Olha como é que tá bem úmido aqui. Esse cantinho, ó. O de baixo tem. Mas o de cima caiu por conta da infiltração. Aí esse daqui, mesma coisa. E depois vou tá rejuntando com o rejunte branco. Olha só, gente. Que perigo. Deixa eu puxar pra cá pra vocês verem. Que o negócio aqui não é brincadeira não, ó. Tudo por conta de infiltração. Eu vou inventar mexer com isso, gente. Mas eu já tô bem ofegante. Que eu acho que aquela poeira... Eu já sou ofegante normal, né? Deixa eu virar aqui pra falar com vocês. Ó, como é que tá bem soltinho. Vou colar esse também antes que ele caia, ó. Como eu tava falando, gente. A pessoa aqui já é bem ofegante de natureza, né? Mas depois que eu mexi lá na sala. Que eu fiz toda aquela bagunça na sala. Pra dar aquele resultado ok. Deu poeirinha, né? E eu fiquei mais ofegante que o normal. Mas, enfim. Isso passa depois, né? E eu vou tentar, gente. Tentar mesmo assim. Fazer essas pequenas reforminhas hoje. Se reparam, na verdade, né? Porque tá precisando, gente. Aí, se der tempo... É... Se der tempo... Eu vou ver se eu consigo mexer na área de serviço. Não sei. Qualquer coisa eu atualizo vocês aqui. E vou ver se tem alguma coisa. Algum reparozinho de máximo pra me fazer na sala também. Se der tempo, eu vou fazer na sala também. Na algumas paredes que tá precisando. Mas, é isso, gente. Por enquanto é isso. Vou ver se eu me animo aqui pra começar. Porque a hora passa, como vocês sabem. E não demora a hora de buscar as crianças na escola. Novamente, né? Mas é isso, gente. Mais um dia que se inicia. Graças a Deus. E bora trabalhar, gente. Posicionei vocês aí no tripé, gente. Porque agora eu vou começar tirando tudo aqui do quarto. O máximo de coisa que der pra me tirar. Acredito que eu vou tirar até o colchão também. E vou desocupar por jogando tudo lá pra sala, gente. Porque não tem outro lugar pra me colocar. Enfim, vou colocar tudo pra lá. Pra me ter um espaço melhor pra me estar trabalhando aqui. E pra não sujar muitas coisas também. E pra não sujar muitas coisas também. E pra não sujar muitas coisas também. Don't forget the way you look me in the eyes And I keep you in my heart And my heart is where you are I still think of you I want you coming back Call me when you want Baby, can't take it in my heart Give me your love Call me when you want Baby, can't take it in my heart Yeah, yeah Me your love Yeah, yeah Bom, tem mais fiso solto do que eu imaginava, né? Ó, tirei o máximo de coisa que deu O quarto ficou assim E olha só, gente Eu vou fazendo assim, ó, pra mim ver, olha só Parece que tá bonzinho esse, ó Mas se deixar assim ele vai quebrar igual os outros, ó Aí eu tô fazendo o teste assim, gente Pisando Ó E é isso, gente Tava querendo trocar O quarto de lugar Porém Eu não vou conseguir fazer isso Por quê? Porque tem pingueira, gente Aqui onde fica a minha cama E não conseguimos resolver Já vi dois, três profissionais Sei lá quantos, né? E não conseguimos resolver essa tal pingueira lá em cima ainda No telhado Aí quando chove, gente Molha Só que minha cama estando aqui Mais ou menos nessa direção aqui onde molha Eu consigo arrastar ela pra cá Pra fugir da pingueira E se eu colocar o guarda-roupa nessa parede Igual eu tava querendo aqui, ó De fora a fora essa parede de frente Vai molhar Porque eu já coloquei Já aconteceu de molhar E eu perdi um guarda-roupa enorme Que pegava aqui também De fora a fora Por conta disso Então, gente Eu vou deixar minha cabeceira ali mesmo Vou dar só uma limpada aqui Na parede, na cabeceira Limpar os maus Mas isso depois, né, gente Que o foco aqui agora é nesses piso aqui Que eu tô pensando ainda Como que eu vou fazer Porque Eu não posso tirar todos de vez Eu vou ter que ir tirando aos poucos Varrendo, né? Pra tirar o excesso De poeira E depois E colocar na massa Vou lá preparar a massa Aí vejo Como que eu vou fazer aqui E mostro pra vocês Deixa eu mostrar pra vocês Essas paredes aqui Olha como é que tá também, ó Toda manchada E nem tem muito tempo Que eu pintei elas, ó Olha só Tá precisando Dar uma lixada Ou uma raspada ali Pra mim tá passando Uma massinha E pintando novamente E esse cantinho aqui, gente Eu tenho o azulejo Que eu guardei Tá até ali, ó Naquele canto Que eu coloquei Tá do lado de trás Virado pra cá Depois eu mostro pra vocês E esse daqui Também eu tenho Só que esses daqui, gente Dessa ponta aqui Eu não tenho, ó Por enquanto Que vai ficar assim mesmo Depois eu passo uma massinha Só pra nivelar, né? Mas é isso, gente Vou colocar um pano aqui Na minha penteadeira Pra evitar muita poeira Porque eu não vou mexer nela, gente Ela vai ficar ali mesmo Até porque eu entupi Pra lá de troço, né? Tá tudo no meio do caminho, ó O colchão tá lá na sala As bases aqui E essa mesinha aqui Aí eu não vou Tirar ela, não Vou mexer nela, não Até porque ela tá cheia de coisa Até tirar as coisas, né? Tá uma bagunça ali em cima Vou só jogar um pano mesmo E pronto Ó Aí o quarto aqui assim Aproveitar pra mostrar pra vocês O tamanho do quarto Não é muito grande, gente Mas é o maior quarto da casa, ó E olha como é que a infiltração Mancha o piso todinho É o mesmo piso, gente, ó São todos da mesma cor Mas olha como é que molha E mancha tudo Mas é isso, gente Deixa eu começar Olha só como é que tá Isso aqui também, ó Precisando Deixa eu acender aqui A luz do banheiro Não adiantou muita coisa, não Olha só Precisando de um reparozinho aqui também Aqui, ó Tá caindo os pedaços novamente E minha vida é acertar essa casa, né, gente? Se acertando sempre Como vocês sabem, né? Fica desse jeito Imagina Se eu abrisse mão, né? Mas enfim, é isso A gente tem que cuidar do que a gente tem E estragou A gente conserta de novo Até Deus permitir Algo melhor na nossa vida, né? Mas enfim É isso, gente Fiz a massa aqui, ó Arga massa Uma massa bem Uma massa bem simples de fazer Só colocar água, ó Aí eu mexi ela bem Não deixei muito mole Mas também não deixei muito Muito firme, né? Eu acho que tá no ponto, gente É... Vou começar colocando esses aqui, ó Não sei se vai ser fácil Vai ser difícil Se vai colar Esse aqui já tá com alguns quebradinhos Não precisa eu quebrar Mas eu acho que o lado de cá Vou precisar fazer alguns furos Pra o piso colar melhor Porque senão Não demora Solta de novo, né? E atrás dele, ó Esse menor É daquele canto Atrás dele tem bastante massinha Vou tentar tirar um pouco da massa E esse aqui, ó Também, ó Eu vou ver o que eu consigo fazer aqui, gente Porque eles são bem pesados Ó Bem pesados mesmo Não sei se eu vou conseguir firmar eles aqui Não Vou tentar, né? Aí eu vou começar por eles ali E depois eu vejo Aqui a parte do chão Eu vou começar por eles ali Eu vou começar por eles ali Tchau 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 piso, isso aqui é uma coisa que eu posso fazer, né? E é isso, gente. Ai, vamos lá, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, gente, que decepção. Ali até que deu pra melhorar um pouco, né? Assim, entre aspas. Mas aqui, ó, não tá tendo jeito. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha só, achei que ia ser moleza, mas não é não, gente, ó. A gente tenta fazer sem saber, mas se não pegar pra fazer, não vai saber se sabe se vai dar certo ou não, né? Deixa eu sentar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Consegui remendar esse daqui todinho, ó. Deixa eu pegar essa bucha aqui, ó. Não ficou bonito? Eu sei que não ficou bonito. Mas ficou preso esse, ó. Ele ficou bem preso, que ele tava todo solto. Só que, gente, foi quebrando todinho, ó. Aqui, ó, já não começou... No comecinho aqui já começou a dar errado. Ai, já não sei nem o que eu tô falando, gente. Eu tô tão cansada e nervosa porque tá dando errado. Ó, aqui, esse quadrado aqui, ó. Deu certo. Digamos que deu certo. Primeiro, ok. Agora, já esse aqui, gente, as peças não se encaixaram de jeito nenhum. Começou a quebrar. Ficou faltando espaço pra elas encaixarem. E começou a quebrar, gente. E o que que eu decidi? Vou deixar tudo assim como tá. Mas tá tudo oco, ó. Tudo quebrando. Ó, esse aqui também tá solto já. Então, tô conseguindo pegar. Mas tá solto, dá pra vocês verem, ó. Pra lá também. Só que eu tava olhando aqui e... Deixa eu levantar aqui. E tô vendo que esses que tão soltos não é os do canto, ó, que tem recorte. Olha o poeirão, gente. Que bagunça. Aí, o que que eu decidi? Não vou emendar mais nada, ó. Ainda tá meio solto esse aqui também, ó. Vou tirar, gente, eles inteiros. Na verdade, o quadrado inteiro. Vou tirar a medida, né, deles. E vou procurar, gente, no material de construção. O igual ou o mais parecido possível. Pra mim, tá encaixando nesses quadrados. Porque como não tem recorte. O recorte como no canto ali, ó. Eu consigo, eu acredito, né. Tomara que eu não me decepcione novamente. Eu acredito que eu consiga encaixar os quadrados no seu devido lugar. Acredito que se o piso for do mesmo tamanho, eu consigo assim. Porque, gente, sinceramente, a gente querer economizar e ficar essa coisa aqui, ó. Essa meleca de serviço não dá certo, né. Pra cá tá tudo direitinho, ó. O piso tá todo bonitinho. Mas ele ficar daquele jeito. Mesmo que fique embaixo de... Um pouco embaixo da cama. Ou embaixo de um... No tapete ali, né. No caso da passadeira. Mas não tá legal, gente. Então eu decidi que eu vou medir. Vou contar e vou deixar pra outro dia. Vou ver quantos, na verdade. Mas eu acredito que eu só consigo comprar uma caixa. E vou ver direitinho. E vou virar pra vocês entenderem, gente. Porque eu já tô muito nervosa. Suando e sem resultado. Vocês não tem noção do que é isso. Como que eu fico me sentindo desse jeito, gente. De botar a mão na massa, literalmente, né. E não ter um bom resultado, ó. Mas enfim, gente. O importante é que eu tentei. Depois que eu tentei, que eu fui ver que não deu certo, né. Que se a gente não tentar, não vai saber. E vou tirar a medida deles aqui. Talvez amanhã, outro dia, não sei que dia. Eu vou ver se eu consigo comprar o mais parecido possível. E tento encaixá-los aqui, ó. Aí no dia que eu for fazer, eu gravo pra vocês. Não sei. Se eu estiver animada também. Porque, ó. Sinceramente, deu até desânimo, tá. Mas ali, ó. A parede ficou ok, ó. Depois eu vou passar uma massinha de rejunte. Nesse daqui do canto. E aqui também, ó. Aí vai melhorar e depois que pintar as paredes também, ó. Mas enfim, gente. É isso. É sobre isso que me resta limpar toda essa bagunça, né. E colocar as coisas no lugar, gente. Vou aproveitar pra dar uma limpadinha boa aqui. Não vou tacar água. Queria muito. Porém, como eu colei aqueles dois ali, ó. Eu vou tacar água que a massa ainda tá molhada. Senão vai virar aquela lama aqui, né. E é isso, gente. Vou dar uma limpada aqui. Vou tentar limpar essa geleja aqui também da parede. E colocar minhas coisas no lugar, né. Porque a hora tá passando. E o tempo não espera. E eu fico com essa bagunça aqui, ó. E eu fico com essa bagunça aqui. E eu fico com essa bagunça aqui. Já é mais tarde, né. E eu vim aqui finalizar o vídeo pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado, gente. A pessoa aqui ficou mega cansada. E não conseguiu concluir o que era a meta, né, do dia. Ia fazer algumas outras reforminhas, né. Outros reparos. Mas não deu, gente. A hora passou. Gastei, foi tempo. Quebrando a cabeça nesse piso. Mas agora, ó. Meu quarto tá todo limpinho. Tomei um banho. Já fiz milhares de outras coisas dentro de casa, né. Porque o serviço não acaba, gente. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa bastante like aí. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho pra não perder nenhuma notificação. E é isso, gente. Obrigada por assistir daqui. Até o próximo vídeo. Beijo. E com Deus, fui. E com Deus, fui.